E aí galera, beleza de data com vocês? Com mais um vídeo nostálgico, olha só quem está no GTA V é ela, Jetpack, eu não sei se tá com o nome de Jetpack Bom, me custou 3.657.000, você precisa comprar esse centro aqui, ó, de operações pra você fazer as missões, você precisa ter ele E eu não sei se tem customização, se vai liberar outras coisas, só sei que eu quero usar, mano Ó, para acessar a oficina de veículos, ó, dá pra customizar, mano, dá pra... meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô na Jetpack Oh meu Deus, oh meu Deus, caraca, estampa, tem estampa Caraca, estampinha fraca, sinceramente, estampinha fraca Meu, prevenção, olha, tem isso também, que a galera pode roubar, né Vamos colocar aqui uma cor... elegante Botar um rosinha, vai Meu... pai armado Colocar isso aqui Vê o que mais, armas Mísseis, miniguns, dá uma boa as duas? Não, oponha uma, oponha... mísseis e minigun Impulso Decolagem por foguetes Meu Deus, vamos... Eu vou usar o controle aqui Porque... eu acho que com... ó, sair da oficina de veículos Sair do complexo É complexo o que chama Que isso? Que isso? Não, mano, eu não tô acreditando, velho, nisso Eu não tô acreditando, velho Ó, viradinha pra um lado Isso é um sonho É um sonho É um sonho Galera Joga no PC Tá sem dinheiro Vai na Shake Mods Que o pessoal resolve seu problema lá Eu não sei Aqui tá liguado, ó Que pena que tá de noite, velho Olha isso Eu tô tentando ver aqui como é que... Como é que mexe Pra ver se tem algum... Ó Isso aqui é viradinha Deve ter um modo mais rápido É que a gente vai descobrir depois, né Quando tá gravando assim Olha só, velho Caraca, mano Que nostalgia, velho Ó, tô vendo dois modos aqui Esse Ó Você clicou Ah Pra pousar Pra pousar Entendi, ó Isso aqui recolhe O pezinho ali Agora que eu fui ver Agora que eu fui ver Isso aqui solta os bagulhinhos Sem novidade Não parece ser tão rápida Como eu disse Ai, ó Pulou Pulei Dá pra pular Meu Deus E agora A jetpack Cadê Vamos parar aqui Pra ver se ela vai Se ela vai explodir Caraca, mano Que coisa absurda Será que ela vai ficar parada lá no ar? Caraca, o que aconteceu? Galera A Truster Não é o nome Acabou explodindo, ó Dá pra gente pedir Com Dá pra pedir com O mecânico Então o mecânico pode trazer pra você Ó lá Cacete Bora Olha isso, ó Nossa, mano Meu Pai Do Céu Bom Seguinte Vamos ver Primeira pessoa Primeira pessoa Olha só, cara Que louco, mano Que louco, velho Que louco Mano, eu gostei, velho Ó, vou finalizar o vídeo pousando Infelizmente tá de noite Não sei se Eu vou dar uma Tentar dar uma clareada no vídeo Mas Infelizmente tá de noite Toda vez que a gente vai gravar Esse tempo sempre tá assim É duas horas da manhã Ainda vai demorar pra Pra amanhecer Vou tentar pousar ali no Maze Bank E como eu disse Se tiver outra coisa A mais nela A gente só vai saber depois Aqui é muito cedo Sempre tem uns Ah, mas Tinha que ter feito isso Depois você testou Trezentas mil vezes Né, fica fácil Então Vamos pousar ali Ó Vamos ver como é que é o pouso dela Se é Se é aqueles pouso Complicado Ou se é de boa Vamos ver Ó, vou pousar aqui no Maze Bank As missões é no Vai Ó, dá pra entrar no escritório Com ela Mas eu quero só pousar Aqui pra ver Dá pra pousar de boa Yeah Meu Deus do céu Olha aí galera A jetpack, mano Caraca Que louca, velho Insana Insana Por enquanto não sabemos Eu acho que não tem Customização a mais não Acho que é só isso mesmo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fica ligado que vai sair muito vídeo hoje Aqui no canal Isso aqui só foi um pouquinho Um pouquinho só Obrigado galera por assistir Compartilha Se inscreve Até a próxima E fui